Ao todo, existem cerca de 1,3 milhão de espécies de animais no mundo que foram catalogados. E cada uma dessas espécies chama atenção por alguma coisa, seja a sua agilidade, força, resistência, precisão ou beleza. Mas hoje eu irei falar de alguns animais bem peculiares, seja pela sua aparência ou por serem bem raros mesmo. Senhoras e senhores, hoje eu lhes trago os 10 animais mais esquisitos do mundo. Número 1. Peixe-gota O peixe-gota, que possui o nome científico de Psicolutes márcidos, é uma espécie ameaçada de extinção que lembra um rosto humano de bochechas flácidas e amargurado. Foi eleito o animal mais feio do mundo e este peixe, que vive no oceano pacífico, entre os 600 e 1.200 metros de profundidade, corre um risco de extinção devido a pesca intensiva por arrasto. Número 2. Rato-toupera-pelado O rato-toupera-pelado, ou Heterocéphalus glaber, é um roedor encontrado na Somália, na Entiópia Central e no Norte e Leste do Quênia. Ele passa a maior parte da sua vida dentro da terra, nos buracos que cava com seus grandes dentes. Estudos sugerem que esse rato vive mais que outros roedores e são resistentes ao câncer. Rã do Titicaca Está localizado nas montanhas dos Andes. Essa rã tem grandes dobras na pele que funcionam como brancas. Enquanto ela está debaixo d'água, ela encontra-se um grande risco de extinção, devido a destruição de seu habitat, poluição, introdução de espécies exóticas e mudança de temperatura. Número 4. Lemuri-Ai-Ai Este lemuri de pelos negros e olhos esbugalhados vive nas árvores da floresta de Madagascar e tem hábitos noturnos. Além da visão otimizada, o Ai-Ai possui um dedo maior que os demais, o que possibilita para caçar larvas nos buracos das árvores. Número 5. Salamandra Oxolótico Com o nome de origem azteca, que significa monstro aquático, essa salamandra não se desenvolve na fase de larva, por isso, ela não adquire características terrestres e vive sempre num ambiente aquático. Número 6. Topeira Nariz de Estrela Este animal possui um nariz repleto de pequenos apêndices, como se fosse tentáculos. Isso torna essa topeira extremamente rápida na detecção de alimento. Ela é capaz de determinar se um objeto é comestível ou não em apenas 8 milissegundos. Além disso, o nariz ajuda a topeira a se guiar no escuro e em túneis, pois ela é cega. Número 7. Macaco Narigudo Esta espécie de macaco é facilmente identificada por causa de seu nariz anormalmente grande. O macaco narigudo, que possui o nome científico de Nazareus larvatus, vive na ilha de Borneo. Segundo crenças dos habitantes da ilha, ele tem a missão de iluminar os caminhos da humanidade, dando exemplos de amor aos seus semelhantes iluminação espiritual. Cacapos Cacapos são papagaios noturnos que podem pesar até 3,5 kg. Eles são incapazes de voar, mas eles podem subir nas árvores. Essa espécie corre um risco de extinção muito grande. Existem menos de 100 cacapos no mundo hoje. Número 9. Tartaruga Focinho de Porco Encontrada em rios e lagos da Austrália e da Nova Guiné, esta tartaruga tem focinho extremamente semelhante ao do porco e pode chegar a 70 cm de comprimento e pesa até 20 kg. Outras características fortes são a carapaça um pouco mole e flexível e patas em forma de nadadeira. Número 10. Elefante Marinho O elefante marinho é outro animal que se parece mais com um monstro. Ele recebeu esse nome devido ao formato de seu enorme nariz, que pode lembrar uma tromba. Quando inflado, pode atingir até 40 cm. Os machos medem até 6 metros de comprimento e chegam a pesar 3 toneladas. Esse aqui é mais um vídeo que chega ao final. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal. Críticas e sugestões? Deixe nos comentários. Aproveite e assista outros vídeos do Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.